Muito bom demais poder mostrar pra vocês mais um pouquinho de aparecida. É a gente aqui nas ruas. Aqui tem hotéis, né, bastante hotéis, né, na Rússia da Rita, lojas, ferragens, supermercados, lotérica. Então a gente encontra tudo aqui, bares, a gente encontra tudo aqui nessa rua aqui. O cemitério é mais velho pra trás, é um ônibus parado aqui que foi estacionado aqui para descarregar alguns hotéis aqui dessa rua aqui maravilhosa. Tem loja de roupa, tem bastante coisa que vocês encontram aqui nesta rua Santa Rita aqui, beleza? Então a gente vai andando por aqui, aí tá o José, né, José trabalha aqui na Ferraz Santa Rita, vendedor, né, é nosso seguidor também. É, é, seguidor do canal daqui de Dicas do Baiano. Se você não é inscrito, ajuda a gente aí com sua inscrição, se inscreva no canal, troca o sininho, dá aquele like. Olha pra você ver aqui, ó, o pessoal faz churrasco na calçada. Aqui a aparecida faz, ó, a linguiça ali, um pedaço de carne ali, ó, arraçando, né. Tem mais na bacia aqui, gente. Tem mais carne na bacia aqui. Aqui é o bar, né, o bar, as pessoas tudo aí, ó, o pessoal tudo feliz. O pessoal senta aqui na calçada, aqui em Aparecida, o pessoal senta na calçada pra conversar, trocar ideia, ver o movimento aqui em Aparecida. E a gente troca mais um bar aqui, ó, o pessoal sentar na calçada, né, trocando ideia, vendo o movimento. E a gente continua aqui mostrando pra vocês, né, como que é a vida de Aparecida, como que o povo vive aqui, né. A gente aqui de Aparecida aqui, a gente fica feliz em encontrar essas pessoas que vêm pra cá, é, que vêm aqui visitar a nossa santinha e vêm aqui passar o dia com a gente aqui em Aparecida, fazer esse movimento maravilhoso que a gente sempre encontra aqui Aparecida. Aparecida aqui é a rua, essa rua, essa rua, a vizinha de Pazir, né, que sai de frente do santuário. E aqui vou mostrar mais uns amigos aqui que trabalham com a gente, o Adilson, né, eu acho que ele chama Adilson, o Marota, e a, eu outra vez esqueci o nome dele, mas aí a hora nós vamos mandar aí um abraço aí pra ele também, beleza? Então é isso aí, gente, a, a gente continua aqui fazendo nossos vídeos e mostrando as pessoas, os nossos amigos, a, essa rua aqui, eu sei lá, é a rua Pajabardo, né, aqui essa rua Santarito de novo, mostrando pra vocês, subindo pra cima, e vou entrar aqui nessa rua aqui, que se chama Vicente Pazim, vamos descer por ela, beleza? E vamos ver os hotéis aqui, pra vocês terem noção como que é esse pedacinho aqui, do lado do Santuário Nacional, né, é, como que é o movimento aqui. Quando tá bastante movimento em Pazim, isso aqui é lota de gente também, gente, muita gente vem aqui, tem muitos hotéis do lado aqui, o pessoal caminha pra Basílica, né, sentido Basílica. E isso é bom demais da conta. É, o foco nosso aqui é o Santuário Nacional, e de nossos irmãos devotos também é o Santuário Nacional. E a gente tem a maior alegria de poder mostrar pra vocês esta maravilha, né, o Santuário Nacional, e a gente poderia andar aqui pelas ruas aqui, mostrando um pouquinho de nossa cidade, pra vocês que não conhecem, aqui é sossegado, é uma cidade sossegada, uma cidade de pessoas amigas, é, você pode parar, tirar a informação, tiver perdido, o pessoal aqui tem o maior prazer de formar pra vocês, você fala, se eu tô perdido do hotel, qual hotel, não faço chegar até a rua, se é assim, o pessoal na hora ajuda você a encontrar, pra você não ficar perdido, beleza? Aqui o povo de Aparecida é um povo amigável, tá bom? Então, vocês podem confiar, perguntar, confiar que são gente boa. Então, nós estamos chegando em frente ao Hotel Londrina, com esse ônibus bonito aí, parado em frente aí, e do lado o Hotel Planeta, né? E a gente vai continuar aqui, andando, mostrando pra vocês, é gostoso demais. E eu peço pra vocês aí, que aqueles que não é inscrito, se inscrevam no canal, tocando o sininho daquele like, façam o seu comentário, compartilhem nossos vídeos, que a gente sempre tá mostrando um pouquinho de Aparecida pra vocês. Não é só o santuário, gente. A gente também tem mostrado um pouquinho das ruas, da cidade, o que tem na cidade, né? Tem mais lojas aqui, ó, lojas, né? Sorveteria, restaurante. A gente encontra aqui nas ruas de Aparecida, pra vocês poderem desfrutar dessa beleza, né? Desse local aqui, muito bacana. Vocês aqui, a gente tá com as calçadas muito ruins, tem muita construção aqui em Aparecida, né? Mas o povo aqui não liga não, você pode andar na rua mesmo, aqui que é desse jeito que vocês estão vendo aqui, gente. Comente aí, faça um comentário aí, se a sua cidade também não é assim, né? Então, a gente continua aqui, mostrando pra vocês, é mais uma coisinha aqui da cidade, mas eu quero que vocês aí ficam sabendo, aí é mais um restaurante, pessoal chamando o povo pra comer, quero saber, vou falar pra vocês, que agora, ele já começou a novença, o Benedito, e já já vai começar a chacongada, é Moçambique, vai ter cavalaria, muita coisa boa vai acontecer aqui em Aparecida, nesse final de semana, é, vem pra cá no final de semana aqui, sábado, domingo, segunda-feira, a belezura, a festa do São Benedito tá fervendo, tá chique, muita coisa boa vai acontecer, venha conferir aqui em Aparecida, beleza? E a gente, é isso aí, é, a novena já tá, já iniciou, né? Já tá colocando bandeirinha, colocando bancas, já tão já enfeitando a cidade, e vai ficar coisa mais linda, e a gente vai mandando vídeo pra vocês aí, pra vocês conferirem os vídeos nossos, como que vai, como está o andamento, e também tem vídeo também falando sobre a novena da festa do Benedito, tá bom? Então nós chegamos aqui na Avenida Getúlio Vargas, né? É, do lado da passarela, em frente ao Santuário Nacional, pra gente pedir a nossa benção, mãezinha querida, dar-nos a benção, mãezinha querida, Nossa Senhora Aparecida, e também se despedir desse vídeo maravilhoso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera, fui, fique com Deus amado, tchau, fui! Tchau, tchau, tchau!